Amanhã Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Voltarei pra te levar comigo Voltarei pra te levar comigo Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida Que eu amo de montão Que eu amo de montão Tá brigada comigo Eu não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Já deu separação Eu vou beber mais uma Pra acalmar esta paixão Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Minha casa é um jardim Mas está faltando a flor A minha cama tá fria Sem o seu calor Meu peito apaixonado Tá sentindo grande dor Se meu bem não voltar Eu vou morrer de amor Tá tudo bagunçado Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Olha eu só vou contar pra vocês Porque vocês são meus amigos E tá chegando mais um sucesso O teu amor me faz tanta falta O teu amor me faz tanta falta Eu vou contar pra vocês Que você não vem Tô esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você Meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca ninguém Eu preciso de você meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por você Então pergunto por que você não vem Tô esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca nem ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca nem ninguém Eu preciso de você meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Você é o meu motivo pra sorrir Você é o meu motivo pra sorrir Você é o meu motivo pra sorrir Você é a inspiração do meu cantar Sem você eu sou um pássaro sem ninho Com você eu tenho asas pra voar Sem você eu sou um pássaro sem ninho Com você eu tenho asas pra voar Um grande amor não se compra e nem se vende Tudo depende do seu jeito de amar Pois até mesmo com a brisa do horizonte Nasce uma fonte que só Deus pode secar Foi assim que nasceu o nosso amor Como uma flor pronta pra desabrochar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Um grande amor não se compra e nem se vende Tudo depende do seu jeito de amar Pois até mesmo com a brisa do horizonte Nasce uma fonte que só Deus pode secar Foi assim que nasceu o nosso amor Como uma flor pronta pra desabrochar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem na distância consegue nos separar Nem na distância Nem na distância E muito longe tem uma canção Suavemente como uma oração É um anjo azul É um anjo azul entre pluma e véu Veio abrir pra nós as portas do céu Ao céu chegamos como quem morreu Trazendo amor o resto se perdeu Somos pássaros Livres da prisão Soltos no infinito Sobre a imensidão Sobre a imensidão Sobre a imensidão Sobre a imensidão lenda Sobre a imensidão Sobre a imensidão É um anjo azul entre p de de gás E muito longe vem uma canção Fazer um só nosso coração Vem comigo ver, dai-me a tua mão Vem andar no céu com os pés no chão A nuvem branca são sonhos meus O sol que aquece são os beijos teus E as estrelas são a felicidade É o nosso amor para a eternidade Pra muito longe vai essa canção Rasgando o céu como uma oração Ela vai dizer ao seu coração Que eu te quero mais, mais que a salvação A nuvem branca são sonhos meus O sol que aquece são os beijos teus E as estrelas são a felicidade É o nosso amor para a eternidade É o nosso amor para a eternidade Eita! Chama no fôlego aí, Gaitê! Chegando mais uma prisioneira Lindos demais! Beija-me Beija-me Deixa teu corpo coladinho ao meu Beija-me Eu dou a vida por um beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me Beija-me com todo o teu amor Se não eu morro de ciúme Ai, 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 coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 coisa louca O gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca Nos seus lábios de coral Ai, 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 coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 coisa louca O gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca Nos seus lábios de coral Lindo demais! A pisaneira chegando por aí Coisa-me Beija-me Beija-me Deixa o teu rosto coladinho ao meu Beija-me Eu dou a vida por um beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me Beija-me com todo teu amor Beija-me com todo teu amor Beija-me com todo teu amor Se não eu morro de ciúme Ai, 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 coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 coisa louca O gostinho divinal Amor Que coisa louca, o gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca Nos seus lábios de coral Lindos demais Beija-me, 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 beija Não existe amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou viver de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero voltar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero voltar Vou viver com esse amor Não existe amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado Vou viver com esse amor E a culpa é toda sua Vou viver com esse amor Vou viver com esse amor Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero voltar Conviver com esse amor Eu me apaixonei ao te ver Não teve como evitar E eu tive que entregar Meu coração pra você Eu me apaixonei ao te ver Não teve como evitar E eu tive que entregar Meu coração pra você Cuida bem desse coração apaixonado Quando olhei pra você O coração disparou Eu viajei, fui pro céu E o meu mundo parou O seu sorriso perfeito Foi o que me encantou O seu olhar feiticeiro Foi o que me acertou Um sentimento nasceu E de repente causou Uma explosão no meu peito Alguma coisa mudou Eu me apaixonei ao te ver Não teve como evitar Eu tive que entregar Meu coração pra você Eu me apaixonei ao te ver Eu me apaixonei ao te ver Não teve como evitar Eu tive que entregar Meu coração pra você Quando olhei pra você O coração disparou Eu viajei, fui pro céu E o meu mundo parou O seu sorriso perfeito Foi o que me encantou O seu olhar feiticeiro Foi o que me acertou Um sentimento nasceu E de repente causou Uma explosão no meu peito Alguma coisa mudou Eu me apaixonei ao te ver Não teve como evitar Eu tive que entregar Meu coração pra você Eu me apaixonei ao te ver Não teve como evitar Eu tive que entregar Meu coração pra você Eu tive que entregar Meu coração pra você Eu te amo O seu olhar que eu 거lar Eu te amo Você me esnova porque sabe que eu te amo Me ignora quando chamo o seu nome Diz que não presto quando falo com você E te chamo de amor Não sou um santo, mas também não sou tão mau É que o homem tem um instinto animal E muitas vezes tem que chorar e sofrer Pra aprender a dar valor Eu errei é porque eu não sou perfeito Eu sou humano e também tenho os meus defeitos Demorou muito, mas agora eu aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo você não quer atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não queira perdoar Só não esqueça que pra sempre vou te amar Se eu errei é porque eu não sou perfeito Eu sou humano e também tenho os meus defeitos Demorou muito, mas agora eu aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo você não quer atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não queira perdoar Só não esqueça que pra sempre vou te amar Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não queira perdoar Só não se esqueça que pra sempre vou te amar Tantas lou ME 83 ERI cuando até dow Tantas loucuras antes de fazer ou atrás Tantas loucuras antes de fazer amor Tantas loucuras antes de fazer amor Tantas loucuras antes de fazer amor E continua ser muito flatter Tantas loucuras antes de Mongvention Caucho velho não pare esta gaita Toquei rancheira, chote e vaneirão Estou dançando com a mulher mais bela Quero ver se ela quer meu coração Sou rio-grandense com muita paixão Sei dançar de espora, sem risca o salão Enteiro amigo, toquei meu compasso Porque neste passo quero amanhecer Toquei mais uma e acelera o pole Pois meu cobre é mole, doa o seu cachê Só vou em festa onde tem gaiteiro Muito churrasco e bom chimarrão Eu danço tudo que o gaiteiro toca Quanto mais chinoca, mais eu acho bom Eu danço chote, eu danço rasqueado Sou apaixonado por um vaneirão Enteiro amigo, toquei meu compasso Porque neste passo quero amanhecer Toquei mais uma e acelera o pole Pois meu cobre é mole, doa o seu cachê Sou conhecido por todo o Rio Grande Não tenho orgulho nem conheço a luz Tudo que eu faço tem que ser bem feito Tudo que eu faço tem que ser bem feito Gosto de respeito, sou um bom gaúcho Danço com a loira, danço com a morena Chinoca pequena que aguenta o refúgio Enteiro amigo, toquei meu compasso Porque neste passo quero amanhecer Toquei mais uma e acelera o pole Pois meu cobre é mole, doa o seu cachê Enteiro amigo, toquei meu compasso Porque neste passo quero amanhecer Toquei mais uma e acelera o pole Pois meu cobre é mole, doa o seu cachê Minha cidade Siga uma e acelera o somatos Galicia Meu bem, eu vim pra te ver E estou aqui do seu lado Pra chegar até aqui Atravessei dois estados Foi Goiás e Mato Grosso Em dois dias bem rodados Isto é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil KMs que eu dirigi Embriagado E um amor de chamas Que me deixou extasiado Em meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você morena Bonita, flor do cerrado Foi três mil KMs que eu dirigi Embriagado E um amor de chamas Que me deixou extasiado Em meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você morena Bonita, flor do cerrado É no caio da saudade Aonde mais sofre o coração No estadão de Rondônia Já te via do meu lado Encostada no meu peito Seu o seu ombro Seu ombro no meu colado Seu ombro no meu colado Eu não dormi no volante Mas eu sonhei acordado Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil KMs que eu dirigi Embriagado De um amor de chamas De um amor de chamas Que me deixou extasiado Em meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você morena Bonita, flor do cerrado Eita, coisa linda Eita, coisa linda Vamos chegando No portal da Amazônia Nesta cidade linda Chamada Lívia co de M Healthy Já, já, já Eita, professor Eu te amo Vez Eita, smile 吉oko Essá, Eu te amo Eita, woo Eu te amo Eu te amo Eu te amo simulator Eu te amo